Magnífico, magnífico, você gosta muito bem, você é um grande ator, um grande ator, corta, corta. Oh, pai, eu vou te avisar, o teu ideal é ser de voz que é de voz. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela é teu preste, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha. Ela estava ali sozinha, querendo atenção e alguém pra conversar. Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar. Então, galera, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Oh, pai, eu vou te avisar, internet de cor, rola! Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal, que eu não preço, que eu sou marginal. Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão, que pra social é que eu não tenho vocação. Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se foda essa voz de sociedade. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. josé. Feito com a família, agora é disciplina. Segura a sequência, sai minha quadrilha. Calibron! 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 Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos Sobre as suas cores e as chatas Ela deu preste, eu me aproximei Porque eu me fortaleço na sua palha Ela estava ali sozinha querendo atenção E eu vim pra começar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada Pode acreditar, então já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só Se não quiser ela bem melhor Ou vai ficar só o pó Ou vai ficar só o pó Céu na boneca, pegada na picaça Tudo que eu tenho vou crescer na raça Eu não sou supa que quase nem tem Hoje eu vou de me gostei, mas eu quero ver que vem